Como é que é o Malta do Lá? Somos já aqui para mais um vídeo e hoje temos aqui material para o nosso GTI Amarelo. Como vocês sabem, a Max Spinning Rods é nosso patrocinador já faz muitos anos e eles são um dos nossos patrocinadores mais atentos. A gente mal compra um carro e mal anuncia, eles já nos estão a mandar uma lista de material compatível com esse carro para nos patrocinar, para fazermos conteúdo, para fazermos unboxing, para fazermos instalações. São, sem dúvida, dos patrocinadores mais atentos e, pá, têm um sentido de oportunidade brutal. Bom, como tal, eles viram o nosso GTI Amarelo, confesso que eu já tinha aqui este material há algum tempo, mas eu estava muito indeciso no que é que fazia no GTI Amarelo. Se recuperava para 100% original, se ponho o carro 100% para o aço e decidi que vou fazer meio-meio. Vamos pôr o GTI. Muita porrera para dia-a-dia, mas se quisermos fazer um track day, quisermos fazer uma basco, quisermos fazer uma rosir e quisermos ir para a má vida, como vocês sabem, a malta gosta de ir para a má vida, temos um carro que não nos vai dar a brasa de motor, não vai aquecer, não vai estourar. Então, este material inicialmente ficou aqui em stand-by, mas vamos aplicá-lo e vamos montar este material no GTI Amarelo. E então vamos lá mostrar aqui o material e falar dos preços, etc, para que vocês conheçam e comprem se quiserem para os vossos carros. Aqui do meu lado esquerdo tenho o chamado Oil Catch Can. Aqui temos a respectiva Oil Catch, aqui dentro temos o filtro que irá ficar aqui por cima, irá ficar assim, e aqui temos as pecinhas de adaptação, montagem, e aqui temos o bujão, deve ser aqui em baixo, ok, para depois verter quando ela estiver cheia. Isto aqui, para o GTI e para os cups, é das melhores pecinhas que a gente pode ter, porque como vocês sabem, malta, põe muito o respiro da tampa de válvulas destes carros para o chão, alguns põem numa garrafinha de água, e parecem que não, como o Oil Catch Can assim, toda bonitinha, com o filtrozinho para respirar, aqui temos que mandar fazer umas tubagens, que ela por acaso não trouxe tubagens, temos que mandar fazer aqui umas tubagens, e depois adaptar nos respiros da origem do carro, pá, mas, digamos, fica mais bonitinho, já é preta, conseguimos escondê-la cá em baixo, e os nossos amigos não implicam, porque também isto não faz mal nenhum, não é? Aliás, pelo contrário, só faz é bem, porque a malta, se não puser isto, mete para o chão, e isso aí é que não convém nada. Mas pronto, esta Oil Catch Can está disponível na Max Speeding Rods por apenas 25 libras, é materialzinho de qualidade, traz o filtro, traz a oil, traz aqui o purgador, só não traz aqui as tubagens, mas eu creio que conseguimos fazer isto bem, e adaptar isto bem ao nosso carro. Deste lado, e não menos importante, eu diria muito, muito importante, temos um radiador de óleo, estas são as tubagens, aqui sim vêm as tubagens, vou pôr aqui uma do meu lado esquerdo, uma do meu lado direito, aqui temos, deixem-me abrir o que é que a gente tem aqui, ah, temos os adaptadores e a bolacha para depois metermos o filtro de óleo, atenção, muitos kits de radiador de óleo não trazem isto, ok? Isto é bastante importante, porque precisamos deste adaptador, né, para depois ligarmos aqui as tubagens, temos o filtrozinho de óleo, temos aqui o acrescente para ele ficar lá fixo, etc. Este kit de radiador de óleo, que é bastante barato, eu já vos digo o preço, traz estas pecinhas todas, traz aqui também os o-rings, este encaixe, traz bastante completo. Depois, aqui dentro ainda, deixem-me só tirar daqui esta caixa para aqui, e aqui dentro está o nosso, efetivamente, o nosso radiador de óleo. Aqui está ele, todo bonitinho, todo cromadão, pois há malta que gosta de pintar de preto, e pá, eu sinceramente, as coisas pintadas de preto dão no jeito, vocês estão a entender porquê, mas, epá, fica muito mais fixe ou não fica assim. Temos aqui um bom exemplo, esta Oil Catch, se tivesse cromadinha e à vista, e o radiador cromadinho e à vista, bem, os carros ficam logo com um aspecto muito mais agressivo, mas, como vocês sabem, há coisas que convém estar preto e escondido. Mas pronto, temos aqui um radiadorzão de alumínio de 19 linhas. E agora, o radiador, as tubagens e o adaptador são 90 libras. Eu diria, muito bom preço, muito bom preço, e assim completo. Muitos destes kits aparecem só o radiador, muitos deles sem tubagens, e rondam as 100 libras, 125, 130, 75, 80. Este traz o adaptador, traz as tubagens e traz o radiador, e temos 90 libras. Malta, obrigado por assistir. Eu fiz o unboxing desta vez ligeiramente mais rápido, e já tinha as caixas aqui meio abertas, porque muitos de vocês comentam, Paulo, faz o unboxing um bocado mais rápido, que a gente quer é ver as peças e tal, e depois a gente, se tiver mais dúvidas, vê na descrição as certificações a 100%, os preços, etc. Como tal, tentei ser mais breve e mais rápido, mas lembrando de vocês, vai estar na descrição o link da MaxPenigrods, diretamente para estes materiais. Este material tem o código de desconto, também está na descrição, podem usá-lo neste material e em qualquer outro material. Eles oferecem portos acima de X valor, não sei se agora é 40 ou 50 libras. E é uma empresa que vocês têm visto que nos apoia praticamente desde o início, e tem continuado, não falha nem com quem compra o material, nem aqui com o nosso canal. Ok? E até rima. Bem, malta, fiquem bem, grande abraço. Esperem pela montagem destes produtos. Vou ver se engata alguém para montar isto, de maneira a que a gente consiga filmar. Isto vem tudo para isto. Vem tudo aqui, hã? Tudo dá patrão mesmo, bacana, para a gente conseguir documentar isto. Este radiador parece-me mais simples de montar, porque já tem tubagens. Aqui a catch é que se calhar demanda fazer aqui as roscas e os tubinhos, é que se calhar vai ser um bocado mais demorado. Mas, de qualquer forma, vamos tentar documentar tudo, e vamos tentar instalar isto assim em vídeo e tal, para a malta ver. Vai, malta, obrigadão por assistirem. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande abraço, meus potós! Tchau, 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 tchau.